E hoje nós estamos aqui no cruzamento da avenida Novo Horizonte com a rua Vale Dourado para trazer uma boa notícia. Na última semana, infelizmente, nós noticiamos um acidente aqui nesse local. Inclusive, a gente pode ver ali uma árvore que foi atingida por um carro durante esse acidente. Foram dois veículos que acabaram se colidindo nesse trecho porque a sinalização não estava muito bem feita. O motorista acabou não vendo uma placa de pare que estava encoberta por uma árvore. Inclusive, a gente consegue perceber que essa árvore foi podada recentemente pela equipe da prefeitura. A gente chegou aqui no local, percebeu também equipes da prefeitura finalizando esse trabalho. A gente consegue perceber que toda a sinalização de solo foi reforçada. Dois alertas de pare nos dois lados da via. As placas de sinalização também foram reforçadas. A gente consegue ver aqui uma placa de pare nesse sentido da via e também do outro lado da avenida justamente para conscientizar o motorista. Então, nós noticiamos os acidentes que aconteceram aqui nesse trecho. Infelizmente, um deles acabou com uma vítima fatal, o Michael Douglas. A gente noticiou recentemente esse acidente. E o outro, nessa semana, ainda bem, não teve uma vítima grave. Foram apenas ferimentos leves. E a gente também noticia que a sinalização foi feita, o trabalho da prefeitura foi feito. Então, agora os motoristas estão com consciência de que dá para passar por aqui, já que o local está bem sinalizado. Com imagens de Marcos Rafael, Aline Albuquerque, voltamos aos estúdios do Balanço Geral. Obrigado. Obrigado.